Devido a menta, ela faz esse papel de estar ativando a circulação do nosso couro cabeludo e fazendo com que traga um frescor maravilhoso ao couro cabeludo e outra coisa, fazendo essa ativação do nosso couro cabeludo, faz com que o nosso cabelitos cresçam. Meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual o horário que vocês estarão me vendo. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso cantinho, caixando com a Carla. Gente, meu shampoo já acabou e eu coloquei o óleo de hortelã e pimenta aqui, quase caiu, hein? Então só tem esse pouquinho, ele é detox, eu não posso ficar utilizando todos os dias, todos os dias. Se eu pudesse, eu utilizaria, porque ele deixa o cabelo maravilhoso. É o shampoo da Eusebio Hydra Detox da L'Oreal. Mas tem o restinho desse energizante aqui, que tá bem pouquinho, e eu vou pingar esse olhinho aqui. Porque ele é um olhinho que, digamos que faz milagre. Sim, gente. Deixa o cabelo maravilhoso. Eu vou pingar ele aqui, porque eu fiz um pré-pull. Já fui adiantando, né? E vou colocar um pouquinho desse óleo aqui, ó. Três gotinhas, porque só tem um pouquinho. Ai, o cheiro dele é maravilhoso. E vou lavar os meus cabelos. Aí você pode perguntar, eu sei que tá me vendo aí pela primeira vez. Eu sei que tem gente aqui todos os dias, novas. Seja muito bem-vindo aos que estão se achegando. Sinta-se à vontade ao nosso cantinho. Tá bom? Gente, começa a dar um valeu demais pra mim aí. Um coraçãozinho teu valeu demais aí. Eu nem coloquei seja membro do canal. Preciso colocar aí nosso canal aí, que já tá disponível há tempos. Eu não coloquei. Tá bom? Tem uns shorts e vídeos curtos também pra vocês estarem conferindo. Inclusive, eu falei desse óleo, que ele é um óleo que age aí como um vasodilatador, né? Ele ativa a circulação sanguínea do couro cabeludo, fazendo com que o cabelo tenha um crescimento melhor, tá? Vou lavar e volto aqui com vocês, hein? Aguardem aí, não pulem o vídeo, que eu vou fazer hoje uma resenha maravilhosa de um produto novo aqui no canal. Nunca trouxe esse produto. E vou finalizar com vocês, aguardem. Prontinho! Cá estou eu já, suando, porque tá calor aqui em São Paulo. Passei um protetor solar na pele, né? E passei também no corpo, gente. Que precisamos, né? Então, gente, a finalização de hoje, né? O creme da vez hoje. Origem Nasca, né? Nunca trouxe com um potão da Nasca aqui. Eu acho que só trouxe um de abacaxi no começo do canal. Vamos esperar essa moto aí passar, né? Então, gente, acho que eu trouxe um no começo do canal, né? Esse aqui é o querido potão. É o 2 em 1, hidratação intensiva e um creme de pentear. Ultra restauração dos fios, hidratação e nutrição profunda. 26 elementos. Vou deixar depois os 26 elementos aqui abaixo pra não ficar tão longo esse vídeo, tá? Você pode estar utilizando ele como creme de pentear e um de tratamento. Cabelos danificados. Potão de 1 kg. E olha que legal a embalagem. Embalagem chamativa, né? Faz a gente até comprar. E esse potão, gente, vocês acreditam que ele é mais caro do que o da Scala aqui? O da Scala aqui não é nem 10, né? Chega nem 10 reais. Esse é 12 reais e pouco. Ó, gente, ele é assim, ó. Parece ser bem concentrado. A minha curiosidade é, será que ele tem a consistência amanteigada também? Não sei, vamos ver, né? Lembrando que vocês vão ouvir barulho que hoje é sexta-feira, hoje é dia 3, dia 4 de fevereiro. Eu estou gravando esse vídeo aqui, bem horário de almoço, horário que o pessoal sai do emprego e vem almoçar aqui abaixo da padaria. Ó, gente, lá vem o cabelo já está até secando com o shampoo lá. Ó. Ele não resseca os fios, tá vendo? Fora que o couro cabeludo fica maravilhoso, ó. Pode utilizar sem medo de ser feliz, tá? A finalização, vai ser aquela finalização de verão mesmo. Aquela coisa bem rápida. O cabelo já está secando, eu não vou fazer o horário aqui, né? Para ficar prendendo vocês no vídeo. E vamos ver aí, ó. Gente, ó. O creme é assim, parece ser bem oleoso. Então, não vou pesar minha mão nele não, tá? Fazer assim, passar aqui. E como já está secando, eu vou ter que usar o borrifador. Vou passar um pouco também aqui em cima. Tá vendo? Já fiz minhas sobrancelhas, eu mesmo faço tudo, gente. Eu mesmo faço tudo. Ah, prendi igual a minha nariz aqui, mas tudo bem. No meu borrifador, eu vou colocar um pouco de soro fisiológico, tá? Eu gosto de soro fisiológico no meu cabelo. Fique aí. Ó. Eu vou colocar esse tanto de soro fisiológico aqui. É só um pouco, né? Mas esse pouco já ajuda. Como eu tirei minhas coisas lá de trás, agora eu vou lá esse borrifador, né, gente? Como eu falei, ele espirra muito. Molha todas minhas coisas ali atrás, né? Então, vamos lá? Vamos lá. Olha, gente, a consistência dele também é amanteigada, viu? Se for bom, até me arrisca comprar o que desmaia o cabelo lá. Se for bom, até me arrisca comprar o cabelo lá. Você não é obrigado a usar o soro, tá? Pode utilizar água. Agora, gente, eu vou deixar ele secar. Eu volto com vocês. Então, gente, cá estou eu já pra mostrar a real pra vocês, tá? Ó, a primeira vez que eu utilizo o creme. Eles ficaram dessa maneira aqui, ó. Eu gostei até, ó. Fui hidratado. Tá vendo? Ficou bem macio. Aqui vocês sabem que eu mostro a real, né? Ficou um pouquinho de frizz, mas isso não me incomoda. Enfim, ó. Primeira vez que eu tenho a experiência de estar utilizando um potão, né? Da Nascar. Gostei, gente. Gostei. Eu acho que se eu colocasse um pouco menos de produto, ficaria melhor. Mas vou continuar utilizando. Ó. Tá vendo? Porque deu uma definição bonita. Deu um balanço legal nos cabelos. Né, ó. Então, da próxima vez, eu vou colocar um pouquinho a menos de produto. Por quê? Porque vocês viram quando eu falei pra vocês que parece que ele tem bastante óleo, né? E deve ter mesmo. Vou virar pra vocês verem, tá? Música Então, gente. É assim. Da próxima vez, acho que eu tenho que colocar pouco produto. Tá? Como a gente vai naquele, naqueles embalos do potão da Scala, eu pensei que poderia. Só que esse aqui parece que, parece ser mais, assim, pesado, né? Você já utilizou alguma coisa da Nascar? Me digam aí nos comentários abaixo. Eu vou ficando por aqui, eu deixando um beijo no coração de vocês, ó. Que com Deus, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.